Pessoal, vamos lá, então? Boa tarde. Hoje a gente vai conversar sobre reunião familiar na UTI. Queria contextualizar algumas coisas. Primeiro, eu vou apresentar toda a ideia de reunião familiar, mas não necessariamente toda a ideia precisa ser feita no mesmo dia. Inclusive, se você tiver tempo, é melhor que não seja feito. Às vezes não tem tempo, às vezes tem que fazer. E aí é o que a gente faz. Uma outra coisa que eu acho interessante de colocar é que a reunião familiar dentro do processo de tomada de decisão. A gente já discutiu aqui antes, mas eu só quero relembrar rapidamente. Então, um jeito de estruturar o processo de tomada de decisão. Primeiro você olha para a doença. Só doença. Esquece todas aquelas coisas de cuidar paliativo, de sofrimento. Olha para a doença. Só doença. E olha para a doença buscando a curácia. Isso é o que é entendido. O que é o certo. O certo é ser acurado. Acurado é acertar na mosca. E tentando sair disso daí com uma predição probabilística. É o melhor jeito de ganhar a curácia em sistemas complexos. Probabilística. O que é isso? É olhar, na maior parte das pessoas, com aquela doença, com aquela situação, como que evolui a maior parte e como que evolui a menor parte. E tentar colocar risco. O que é a maior parte? A maior parte é 9 em cada 10? A maior parte é 5 em 6 em cada 10? Tentar quantificar a incerteza. Algumas situações têm alta incerteza. Algumas situações têm menor incerteza. Então, tentar quantificar a incerteza. E tentar enxergar prognóstico de maneira acurada. E prognóstico, inclusive, prognóstico e das chances dos nossos tratamentos, das nossas intervenções, quais são os riscos e benefícios. Lembrem-se que aqui, a maior dificuldade são os nossos viés cognitivos. Tem um mundo de conhecimento sobre isso. Tem um cara que ganhou o prêmio Nobel sobre isso, um não, dois. E lembrando que nós, por exemplo, médicos, temos um viés otimista. Um monte de coisa. Um viés otimista em prognóstico. Um viés otimista em superestimar benefício de tratamento. E o melhor jeito de lidar com vieses é você pensar em taxa base. É você pensar na maioria das pessoas. E não naquela pessoa. E você pensa na maioria das pessoas, por exemplo, pegando um score. E usando o score como a taxa base. A partir daquilo, você ajusta. Passo 1. Doença. Passo 2. Aí sim, pessoa. Aqui, se aqui o objetivo é a curácia, aqui, o objetivo é, de uma certa forma, é você conseguir compreender o outro. E tem a ver com respeitar o outro como um fim em si mesmo. Não é à toa que respeitar o outro como um fim em si mesmo é uma das bases da autonomia. Um cara chamado Kant, ele escreveu uma hora-prima sobre autonomia. E o critério base do cara, da autonomia, é entender que a pessoa pode ser um fim em si mesmo. E aí, pra você conseguir entender o outro como um fim em si mesmo, você tem que deixar os seus valores em suspenso e tentar tirar uma história de valores. História de valores, a gente discute bastante na UCI. Isso aqui é um mundo à parte, mas você pode resumir o mundo inteiro com três frases. História de valores são basicamente três frases. Um, como você tem lidado com essa doença. Lidar com a doença. É diferente de o que você sabe sobre a doença. Lidar sobre a doença traz muita informação importante. Frase um. Frase dois, o que é importante pra você. E frase três, o que causa sofrimento pra você. Você pode dissecar isso, e pode colocar nuances nisso, e pode ir embora, fazer um capítulo inteiro sobre cada uma dessas frases. Mas são os três grandes temas pra você ter uma história de valores. O grande, se aqui a dificuldade são os viés cognitivos, aqui a nossa dificuldade, muitas vezes, é a nossa capacidade de lidar com as emoções. Não só com as do outro, mas principalmente com as nossas. Porque nessa, você fala uma coisa, a pessoa começa a chorar. E aí, o que você faz? Você tem que aprender a lidar com isso. E aprender a lidar com isso, um jeito muito, você tem que aprender a validar emoções. A pessoa começa a chorar na sua frente, o que você faz? Ela fala assim, que bom, põe pra fora. E fica quieto. Deixa eu chorar. Você tá validando a emoção do outro. Você tá falando que tá tudo bem o outro chorar. E você vai ajudar a pessoa a que ela lide com as suas próprias emoções. Pra isso, você tem que ter consciência das suas. Então, aqui, a grande é lidar com emoções. E aí, isso também, assim como isso, isso aqui é uma competência. Você desenvolve isso, você treina isso. O três, você não vai olhar nem pra doença, nem pra pessoa. Você vai olhar pro lado. Você vai olhar pra equipe. Equipe Leia-se, equipe médica da UTI. E equipe multi da UTI. E as outras equipes que estão participando daquele cuidado. Sei lá, a nefro, a onco, a cirurgia, sei lá quem. Porque não adianta ficar pensando, ah, não, a gente da UTI acha que o paciente tá morrendo. Vai lá e fala pra família que o paciente tá morrendo. Aí vem o colega, de sei lá, qualquer especialidade, e vira e fala, não, não, é só uma pneumonia. Protocolo, família louca, realizado. Cheque. E quem realizou o protocolo, parte essencial do protocolo, fomos nós. As conversas difíceis, de longe, as conversas mais difíceis que eu já vi, não são com paciente, e muito menos com família. Pelo contrário. As conversas mais fáceis, geralmente, são com paciente, depois com família, e a mais difícil de todas, são entre equipes. Mas é uma conversa essencial. Aqui, o objetivo é desenvolver um negócio chamado consciência situacional. Isso é um mundo de conhecimento. Engenheiros, administradores, cara, estudam loucamente isso aqui. E eu acho que um dia, espero, médicos comecem a estudar com a devida profundidade que isso aqui tem. Desenvolver consciência institucional é, por exemplo, você entender a cabeça das outras pessoas que estão participando daquela decisão. Entender o que elas estão esperando, o que elas estão preocupadas. E aí você vai entendendo, e o objetivo aqui é você construir um consenso. Um consenso do que seria aceitável para todos nós, do que seria o melhor, do que seria potencialmente apropriado, e do que seria inaceitável ou fútil. é construção de consenso. Tem técnica para isso, eu tenho um mundo de conhecimento para isso, mas é o ponto 3. Aqui você vai precisar não só saber disso, e isto, e aplicar para o seu lugar. naquele lugar que você está, naquele momento, o que você dispõe de recursos, de possibilidades, para você entender dentro, naquele momento, naquele lugar, para aquela pessoa, naquela equipe, o que é aceitável, o que é recomendável, o que é planejamento entropriado, o que é fútil ou inaceitável. Construir o consenso entre equipes, isso é difícil, isso é fundamental. Aí, por fim, a gente vai olhar para o paciente, e muitas vezes, a gente vai acabar olhando para a família na UTI, com o objetivo da gente chegar no, desculpa repetir, um objetivo de cuidado que seja compartilhado, e aí, caramba, desculpa, compartilhado, e aqui, a gente vai deliberar. Primeiro, o objetivo de cuidado, aonde que a gente quer chegar, e depois os caminhos. E aí, você tem um mapa do processo de tomada de decisão. A gente vai discutir um pouco disso, o que eu quero pegar hoje, é pegar isto aqui, e explodir. Como fazer esta parte aqui? Se você tiver com tudo isso feito, isso aqui fica facinho, facinho, entre aspas, isso aqui fica muito mais fácil. E, às vezes, o que você vai acabar fazendo, é que você vai começar esta conversa sem estar com tudo isso feito. Então, você não vai avançar e finalizar essa conversa sem ter passado pelos outros passos antes. e muitas vezes o passo que enrosca é esse. E aí, isso aqui é um outro tema para a gente de fundo um outro dia. Até aqui. Perguntas, comentários, dúvidas. Tudo bem? A gente já discutiu isso aqui, certo? Eu sempre fico na dúvida para quem que eu já apresentei as coisas. Mas, acho que é isso aqui. Então, vamos pensar numa reunião familiar no momento que a gente vai deliberar. A gente entendeu, sei lá, a doença, a gente entendeu os valores daquele paciente, a gente chegou no consenso com as equipes, e aí, a gente entendeu, sei lá, pensar um caso que a gente pegou recente, mas não sei para ficar fácil. Vocês lembram algum caso recente que a gente fez reunião familiar? Aham. Ô Douglas, conta para todo mundo um caso, só as questões mais médicas, valores, e conversa com as outras equipes até chegar o dia da reunião. É. É. Tá bom. Bom, vamos lá. Bom, teve uma que foi recente, que foi uma estubação paliativa que a gente acabou fazendo no final de semana, que foi uma senhora que teve um AVC isquêmico extenso na região da ponte, e que a principal e que a principal suspeita, tanto na visão da neuroclínica que estava acompanhando o conjunto conosco quanto a nossa, era de um provável lock-in, uma senhora de 79 anos que já vinha perdendo funcionalidade por conta de comorbidades de base nos últimos meses. então ela foi uma que a gente programou uma reunião familiar para discussão de objetivos de cuidados. Em relação a consenso entre equipes, a neurologia clínica falou que não foi um prognóstico neurológico muito reservado, que era isso, ela basicamente estava entubada, sem nenhuma interação, e que possivelmente ela ficaria desse jeito. não tinha uma grande perspectiva de melhorar muita coisa. E que é isso, que na visão, e aí a gente conversando entre nós, a nossa impressão era que talvez o principal objetivo de cuidado para essa senhora fosse conforto. E esse foi relativamente tranquilo nessa situação de prognóstico muito reservado. Foi o que a neuroclínica achou também, e toda a equipe assistente que estava junto conosco, a enfermagem, os outros residentes e fisioterapia também pensavam da mesma forma. E aí a gente fez então uma reunião familiar. Foi bem interessante a reunião, que a abordagem de valores da paciente foi trazida espontaneamente pela filha durante a reunião. Logo no começo a filha já falou olha, que a gente está sabendo que é uma doença que é grave, que tem chance dela ficar mais ou menos desse jeito, e assim, isso eu tenho certeza, ela já falou várias vezes que se fosse para ficar desse jeito, ela não ia querer viver, ela valorizava muito a autonomia dela, de poder lavar as roupas dela, de poder cozinhar, e acho que se ela não, ela vivia reclamando comigo que não era para fazer as coisas dela, então, enfim, se não fosse para ela fazer as coisas dela, as coisas não teriam sentido, não teria sentido ela ficar desse jeito. Foi uma reunião com bastante familiar, foram os nove, e que uma das filhas assumiu as rédeas dessa conversa, que era a filha principal cuidadora, e aí trouxe esse valor. E assim, a família basicamente falou que para eles estava muito difícil aquilo tudo, mas que eles tinham, acho que foi um consenso entre eles, que muitos tinham esse valor aí realmente de que eles não queriam ser egoístas, e que eles queriam muito continuar com ela, mas que eles sabem que aquilo para ela não seria uma vida compatível com o valor dela. E a partir daí, a gente conversando com a família, a gente já colocou duas possíveis propostas, que seria deixar as coisas evoluírem de forma natural, retirar o tubo e deixar para ver para onde que ela iria, ou não progredir suporte e deixar as coisas do jeito que estavam e a gente ver como é que ela evoluiria. E a família ficou muito tranquila na retirada do tubo. Na verdade, foi um desejo deles, eles não quiseram estar presentes, mas foi isso, eles falam que para eles, para ela em especial, aquilo lá não teria sentido. Então, foi no final de semana que foi feita a estubação paliativa dela. Aí eu não sei muito bem como que ficou, mas foi basicamente isso a história. Obrigado. O que me contaram é que a estubação paliativa foi no final da manhã, ela acabou falecendo na mesma madrugada, à noite, umas oito horas depois, confortável, e a família agradeceu bastante. Sobre o caso, antes da gente entrar na reunião familiar, comentários, perguntas, dúvidas? Oi? O que eu acho interessante é que às vezes o que eu tenho dificuldade, eu acho que muito enredecentiva, é que eu tenho uma impressão neuro, eu acho muito difícil de prognosticar, e às vezes a neuro acha que vai melhorar, e eu acho que não. Então, nesse caso, foi muito consenso, mas eu já, a maioria dos casos que eu vejo não é consenso. Legal, bela observação. e aí eu acho que valem alguns comentários rápidos. Primeiro, essa construção de consensos. Duas coisas que acho que ajudam muito. Uma, isso é uma construção. Lógico, este é um caso, mas isso é uma construção do dia a dia de trabalho. Porque, se construir um vínculo de confiança com uma outra equipe, se constrói no dia a dia. Isso vale tanto para a própria equipe da UTI. Por isso, na minha opinião, assim, eu tenho muita, muita dificuldade de pensar como existem UTIs em 2022 que não têm visita multi. Eu não consigo entender. Mas, enfim, existem, vocês sabem disso. Porque, se você não tem visita multi, você coloca o paciente em risco, você perde eficácia, você aumenta conflito. Eu não sei por que fazem isso ainda. Mas, enfim, começar com o consenso dentro da equipe da UTI, isso começa no dia a dia na visita multi. Com a visita multi alinhada, fica muito mais fácil você ir para uma outra equipe. Até porque, você pode conversar não só com a sua opinião, é a nossa opinião. E é diminuir o viés. E aí, você vai ter sempre essas dificuldades. E nessa, não quero entrar demais, isso aqui é uma aula à parte. Mas, você construir essa relação de confiança com as outras equipes que visitam a UTI, eu acho que é essencial. Na minha opinião, eu já falei para todo mundo, todo R4 que passa lá com a gente, na minha opinião, o diarista, ele é um grande gestor de pessoas. Tem que gerir pessoas, cara. Gerir pessoas inclui gerir as outras equipes. Construir relação de confiança, entender a preocupação dos outros, estar disponível para atender a preocupação dos outros, isso fica muito mais fácil de construir consensos. Porque, às vezes, a pessoa não confia, e aí, porque ela não confia, ela está cheia de medos de abandono, sei lá, e aí a conversa não vai para frente, a pessoa vai ser excessivamente conservadora, excessivamente discutir incerteza, porque ela não confia. Mas, deixa eu aproveitar essa deixa e pular para cá, porque tem umas coisas que são a ver. Eu acho que aqui o que a gente vai conversar tem muito a ver com isso de uma maneira mais fácil, que é enxergar, então tá bom, então a gente vai conversar com a família e ou com o paciente, mas o que eu queria trazer para vocês é uma visão de método. Para mim, essas conversas, acho que muitas pessoas aqui a gente já fez junto, essas conversas para mim, ela, sem tirar nem pôr, é passar cateter, é igualzinho na minha cabeça. E tem uns cateteres que vão assim, você não suja o lençol, tem uns cateteres que são mais difíceis para achar veia, tem uns cateteres que você acha a veia, mas não progride, tem de tudo num cateter, mas você vai ver que quanto mais experiência a pessoa tem, mas ela consegue, sei lá, o fio guia não progride, você pega o pobre R1 que está aprendendo pela primeira vez, fica desesperado, começa a suar tudo, pingar no lençol e não sei o que, você pega um Marcelo Parque da vida, o cara, não, olha, vamos tentar por aqui, não sei o que, muita habilidade desenvolvida com muita experiência e muito treinamento te coloca numa situação de muito mais tranquilidade para lidar com as dificuldades que elas vão aparecer. e aí você já conhece alguns outros caminhos, ah, se não progride por aqui, alguém está passassado, enfim, mesma coisa. Para você conseguir passar bem um cateter, você tem que enxergar a anatomia. E o que eu quero apresentar para vocês é uma anatomia da comunicação. Só que essa anatomia da comunicação, ela não é igual a anatomia de um corpo, ela é uma anatomia de níveis de complexidade da informação. Existem níveis que são mais simples em termos de complexidade e tem níveis que são altamente complexos na informação, na comunicação interpessoal. Isso você pode olhar pela biologia da comunicação. O nível mais básico de todos é a confiança. E aqui, eu não estou falando de psicologia, eu estou falando de biologia. Confiança é uma questão desenvolvida em seleção de espécie biológica. Ela não é uma exclusividade do ser humano. Ela é basicamente todos os animais sociais, isso não é nem só entre mamíferos, algumas aves também são extremamente sociais e algumas são extremamente inteligentes também. algum grau de confiança é necessário. E confiança, ele é muito rápido, ele é muito instintivo e ele praticamente, você não gasta energia para pensar em quem você confia ou não confia. Você confia ou não confia. E ele tem basicamente só duas opções, é sim ou não. não tem ah, eu confio mais ou menos. Se eu confio mais ou menos, você não confia. É sim ou não? E é instintivo. A gente volta nisso, só para passar a visão geral da anatomia e a gente mergulha em cada um deles daqui a pouquinho. Esse aqui é o primeiro nível. O segundo nível é sintonia emocional. Ainda estamos falando de biologia. aqui tem uma parte que é instintiva mas tem uma parte que também pode ser aprendida. Aqui você já tem um nível maior de possibilidades. Aqui só tem duas. Aqui você já tem um nível maior. E um terceiro e último nível é a parte cognitiva, a sincronia cognitiva. Aqui é 100% aprendida. E aqui talvez tenha infinitos níveis de possibilidade. A complexidade vai crescendo. E mais ainda, não só a complexidade vai crescendo, mas quando você enrosca aqui, quando você enxerga que existe essa anatomia, você começa a agir isso aqui em um procedimento. Se você enroscou aqui, o que você faz? Você volta pra cá. Se você continua enroscada aqui, o que você faz? Você volta pra cá. E aí você vai andando nesses níveis conforme você vai desenvolvendo o seu procedimento. Então vamos olhar melhor cada um deles. Confiança. falo pra vocês confiança é uma questão biológica. Existe um comportamento que é o maior marcador biológico de confiança. Qual é? Olhar no olho. Olhar no olho é um marcador biológico. Isso pode ser mensurado em chimpanzé. Isso pode ser mensurado em primatas, qualquer primata, na verdade, em cachorro. E a gente tem algumas alguns grupos de neurônio que respondem especificamente só quando você olha no olho de alguém. Eles só acendem quando você olha no olho de alguém. Mais ainda, quando você olha no olho de alguém, isso tem uma reação fisiológica. A reação fisiológica típica, você tem duas grandes alterações no cérebro. Você tem secreção de ocitocina e com ocitocina, ocitocina tem um grande efeito no cérebro que ela diminui a atividade na amígdala. A amígdala no cérebro é uma das estruturas cerebrais que nos é ligada a toda a nossa reação de ameaça. Qualquer coisa que te ameace, puft, amígdala acende, substância cinzenta periquidotal acende, descarga de noradrenalina, luta ou fuga. É muito, muito incentivo. A ocitocina diminui a atividade na amígdala e diminui essa reação que a gente tem de luta ou fuga. Mas ela não faz só isso. Além de diminuir a atividade na amígdala, a gente também tem secreção de dopamina no mesolímbico. Como você deve lembrar, em algum lugar da memória aí, dopamina no mesolímbico é o nosso sistema de recompensa. Quando você faz uma coisa e gosta dopamina, de videogame, chocolate, qualquer coisa que dá sensação de recompensa, você está tendo uma descarga de dopamina no seu mesolímbico. E o que você quer fazer? Quer fazer de novo. Então, a ocitocina acalma e dá aquela sensação boa que você quer fazer mais. E quando a gente olha um no olho do outro, aí que tem isso. Isso é tão bizarramente forte que isso pode ser mensurado, por exemplo, em chimpanzé. Você pega estudos de chimpanzé, chimpanzés, eles fazem grupos e de uma imensa riqueza social. Tem umas coisas que você começa a estudar chimpanzés que você começa a ficar passado, assim, e aí você começa a ver que tem alguns comportamentos de humano que não são mera coincidência. Então, por exemplo, tem muita disputa por hierarquia no mundo dos chimpanzés. Você tem o macho alfa, todo mundo já ouviu falar isso, o que poucas pessoas ouviram falar é que você tem a fêmea alfa também. E não só você tem o macho e a fêmea alfa, mas você tem todos os outros e uma das coisas que eles ficam fazendo toda hora é que é uma triangulação. Então, vamos supor, nós três somos um grupo de chimpanzé e aí, de repente, se juntam vocês dois contra eu. Aí, dali a pouco, nos juntam nós dois contra você. Dali a pouco, nos juntam nós dois contra ela e fica fazendo triangulação o tempo todo. e muitas dessas coalizões são usadas nas disputas de poder. De maneira que, por exemplo, um macho beta, quando vai disputar com um macho alfa, sabe qual é o primeiro comportamento observado em qualquer grupo de chimpanzé do mundo na disputa de alfa com beta, de beta com alfa? Ele para de olhar no olho. É o primeiro comportamento. ele para de olhar no olho do alfa. O beta está discutindo de disputar e ele para de olhar. Isso marca. O segundo grande comportamento, veja, qualquer semelhança não é mera de coincidência. O segundo comportamento, ele começa a fazer um negócio que se chama de bluff display. Coloca no Google bluff com dois Fs, display chimpanzé, chimpanzés. Ele começa, eles andam, geralmente, o alfa, ele se olha assim, o alfa parece sempre o maior. Porque todos os outros que não são alfa, eles andam mais abaixados. Na hora que o beta quer disputar, ele primeiro para de olhar no olho, e depois ele começa a andar e andar assim. Ele passa assim. Imagina que você é o alfa e você é o beta. Ele passa e passa assim. Sem olhar no olho. Já viram isso acontecer? Aí ele pega tipo uma pedrinha e começa a provocar assim. Não joga no alfa, ele fica jogando do lado assim. Tirando fina. Parece que eu tenho dois chimpanzés em casa assim. Até que uma hora ele vai e joga um no outro e os dois saem brigando. Troca pedrinha por figurinha. Figurinha da Copa também dá uma ótima disputa de chimpanzés. Mas o marco é olhar no olho. E o oposto também é verdadeiro. O marco da disputa é deixar de olhar no olho. O marco do vínculo também é. Pega a mãe com o nenê. O que é mãe com o nenê? Nenêzinho um dia de vida. O que a mãe fica fazendo? Vocês já viram? A mãe fica assim. Olhando no olho. É muito incentivo. É muito forte. E o que acontece nessa hora? Descarga de ocitocina nos dois. Vínculo. O negócio é tão forte mas tão forte que ele é intraespécies. Tem um estudo super legal da Science não estou falando do Critical Care Medicine estou falando do dobro do fator de impacto do Critical Care Medicine. Science. Eles pegaram o cachorro e o dono do cachorro e aí eles pediram para o dono do cachorro ficar fazendo contato visual no olho do cachorro. pegaram o lobo criado por humano e pediram para o criador de lobo ficar fazendo contato visual com o lobo. O lobo por mais que ele seja criado e treinado por um humano ele é uma espécie selvagem. Ele pode até ser treinado mas ele não faz vinco. e o que eles veem? Quando você tem o humano e o seu cachorro olhando um no olho do outro meia hora depois colhe a urina dos dois e tem um pico de ocitocina na urina dos dois do humano e do cachorro e no humano e no lobo não tem nenhum dos dois. Olhar no olho é um marco. Chimpanzé de novo eu tenho que parar de falar chimpanzé que eu me empolgo eu gosto chimpanzé de novo tem uns caras que estudam um dia a gente vai chegar nesse assunto biologia da moral baita assunto legal tem vários antropologistas que colocam que talvez um dos marcos da biologia da moral é a divisão da carne eu não sei se você sabe mas chimpanzé ele é que nem a gente ele é onívoro ele come tudo incluindo carne eles caçam não tem carne todo dia mas quando tem todo mundo quer comer e aí o que tem é que são é um grupo que caça e ele volta lá e chega no bando e tem o bando inteiro que quer comer como é que eles dividem essa carne e as crianças chimpanzé as crianças também querem comer só que chimpanzé é um bicho bem agressivo um bicho mortal inclusive se o chimpanzé pequenininho chega lá ele pode tomar um tabef do adulto e voar longe apanhar como é que o chimpanzé pequenininho sabe se pode pedir carne para aquele adulto o que é o marco olha no olho ele olha no olho e vê se ele retribui o olhar se ele retribui o olhar ele se aproxima se ele não retribui o olhar ele fala eu não estava nem com vontade de comer mesmo olhar no olho é muito muito forte então este é o marco da confiança se você vai conversar com o seu paciente ou com o familiar do paciente ele fica desviando o olhar cara desculpa não vai pra cá a gente pula pra cá e começa a falar coisas importantes pra ver se a pessoa a gente consegue ganhar a confiança das pessoas falando coisas não vai ganhar é biológico vem antes então como é que você faz você tem que procurar o olho da pessoa na época do covid quando eu ficava a galera lá com kinaf alto fluxo vni e aquela discussão entuba não entuba e não sei o que e aí os pacientes falam não quero ser entubado e pendurado lá no kinaf aí eu ia conversar com essa turma como é que você vai chegar e tinha o coitado do residente e tava meu pálido assim tinha passado a noite inteira tentando convencer o paciente que tinha que ser entubado o paciente recusava 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 aí eu ia lá conversar com o fulano como que você faz pra olhar no olho você vai vai virar falar com o fulano ele tá lá no kinaf já meio aí você fala assim com ele ele faz assim fica fugindo do seu olhar o que você faz? você tem que marcar contato visual você procura o olho da pessoa as pessoas estavam sarro de mim que eu ia lá e batia nas pessoas você falava assim ô ei ô você busca o olho da pessoa faz contato visual depois que você fez contato visual a gente não é só chimpanzé isso é biológico isso é muito forte mas a gente não é só chimpanzé por que você confia num médico? tem um instinto mas não é só um instinto por que você confia num médico? alguém já ficou doente? alguém já teve que confiar a sua vida ou a vida de alguém que você ama na mão de outra pessoa? por que você confia ou por que você confiaria num médico? fala aí fala a verdade falar a verdade é um ponto você confia em alguém que não fala a verdade? não dá pra confiar não tem como confiar inclusive num médico que não fala a verdade falar a verdade é uma das bases não só da relação de confiança mas ela é base de um conceito fundamental da bioética chamado autonomia autonomia não é respeitar o outro como um fim em si mesmo como é que você vai respeitar o outro como um fim em si mesmo se você não deu a informação que ele precisa pra ser um fim em si mesmo não seja um fim em si mesmo aí não vou falar nada que esse caminho aqui não tem volta cara não é bem um fim em si mesmo autonomia é um ponto e a autonomia a base da autonomia é falar a verdade então falar a verdade é um ponto aqui então é olhar no olho falar a verdade mas vocês já viram uma coisa difícil de imaginar tá usam em sua imaginação vocês já viram um médico meu alguém assim o cara é muito 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 bom o cara sabe tudo inclusive o consenso que foi publicado ontem e não tá nem aí com o paciente um verdadeiro cavalo genial já viram alguém assim usa a imaginação você confiaria nessa pessoa pra cuidar da pessoa que você ama porque não é só falar falar a verdade falar a verdade é uma parte mas tem uma outra parte que é o grande conflito bioético que é a autonomia versus beneficência a base da beneficência é se importar com a pessoa isso aqui é premissa pra beneficência assim como isso aqui é premissa pra autonomia isso aqui é o core da relação médico-paciente então como é que você constrói confiança em cinco segundos de alguém que você nunca viu e quando você já tá com todos os EPIs e a pessoa tá com um Knaf ou uma não invasiva você faz um pacto você põe isso de cara na mesa ao zero do primeiro tempo você busca o olho da pessoa e fala olha olhando no olho ó é o seguinte eu só posso te prometer duas coisas eu vou te falar toda a verdade seja boa seja ruim e eu vou buscar sempre o melhor pra você você tem meu compromisso que a gente vai fazer o melhor que a gente pode pro que for melhor pra você vocês vão ver que é assim ó é na hora as pessoas voltam a fazer contato visual você conversa isso com uma reunião familiar uma família que você nunca tinha visto as pessoas começam ai doutor obrigado era o que a gente tava procurando começa a chorar a reação é na hora e aí você vai a partir daqui você vai sempre monitorando pelo olhar no olho se por acaso perdeu o olhar no olho você vai voltar e voltar e voltar e em última análise você vai voltar pra cá hoje a gente teve uma conversa com um paciente lá da UCI que é um senhor que foi diagnosticado agora com um brocotoma na cabeça e aí ele tava reclamando de todo mundo falando não sei o que que queria ir embora que não sei o que lá queria voltar pra Boimirim que era mais perto da casa dele e não sei das quantas e que era embora que era embora que era embora ele não sabia o que ele tinha aí foi lá puxou a cadeira foi conversar com ele fez um pacto e vira e mexe a gente voltava pra cá e aí ele falou obrigado doutor é isso mesmo é não eu quero saber a verdade é isso aí doutor você vai e volta vai e volta vai e volta confiança até aqui perguntas comentários dúvidas tudo bem seguimos aí você fez isso você é assim ó pum cinco segundos rapidinho aí a gente vem pra cá cara emoções é tem um cara que não é o Roberto Carlos que falava muito sobre emoções um cara chamado Carlos Darwin Charles Darwin ele tem três obras primas as pessoas male male conhecem a primeira origem das espécies as outras duas não deixam nada a desejar da primeira a segunda grande obra prima desse cara chama a expressão das emoções no homem nos animais ele sacou que os animais expressavam cinco emoções básicas veja se vocês já ouviram falar dessas cinco emoções em algum lugar ele falava de joy que a gente traduz como alegria a alegria a tristeza a raiva o medo e o nojo alguém já ouviu falar já ouviu essas cinco emoções divertidamente não é coincidência essas cinco emoções que ele sacou 200 anos depois são as cinco emoções básicas que toda a neurociência encontrou essas cinco emoções são comuns às espécies e elas não é que elas são comuns a gente expressa elas usando os mesmos músculos usando as mesmas áreas do cérebro e ele viu um tolé com creme bom se todas as espécies expressam essas mesmas emoções usando os mesmos músculos ele não sabia das áreas do cérebro porque não tinha nem ressonância muito menos ressonância funcionava naquela época hoje a gente sabe que são as mesmas como é que você junta isto com o primeiro livro que origem das espécies temos um ancestral comum e tem um mecanismo de seleção natural que favorece o mais adaptado ou seja ele juntou o lecum creme ele falou bom se isto sobreviveu é porque tem um ancestral comum e isso foi selecionado positivamente isso tem uma vantagem na sobrevivência e qual seria a vantagem da sobrevivência de expressar uma emoção e não só expressar mas entender uma emoção instintivamente vantagem de sobrevivência imagina duas zebras pastando na África e de repente uma percebe que tem um leão a espreita ali e ela fica com medo tem uma descarga e adrenalina e prepara a luta ao fogo se a outra que estava pastando distraída olha para uma e vê que ela está com medo e percebe o medo da uma ela vai ter uma descarga e adrenalina também ela vai estar em luta ao fogo preparada para correr ou fugir para correr ou lutar lutar ou não vai lutar mas enfim tem uma vantagem adaptativa em todas as emoções e tem um livro maravilhoso que é um tratado de neurociências de um cara que é prêmio Nobel de Medicina chamado Candel e tem um capítulo tem vários capítulos mas tem um capítulo específico sobre expressão das emoções escrito por um outro sujeito chamado Antônio Damasio e ele vai fundo nesse negócio é maravilhoso o capítulo e basicamente o que eles mostram é que essas emoções instintivas elas são fáceis elas são rápidas elas requerem pouca energia a gente percebe elas inclusive quando a gente não tem consciência tem uns estudos muito loucos que eles põem o cara para assistir um vídeo e no vídeo tem um outro uma outra pessoa ali com expressão neutra e a pessoa fica assim no vídeo com alguém com expressão neutra e depois no fim do vídeo ele fala assim o que você achou desse vídeo positivo ou negativo o vídeo é uma pessoa expressão neutra o tempo todo a pessoa fala não, é neutro não, tá bom chuta aí o que você acha ah, sei lá positivo o que essas pessoas não sabiam é que nesse vídeo eles inseriam uns frames em 1 sobre 500 segundos é ridículo e eles colocavam um frame ali com uma pessoa fazendo assim ou assim sorrindo ou mostrando os dentes assim uma fração de segundo tinha um quadro da pessoa assim por acaso na verdade não é por acaso mas quando tinha os frames as pessoas sorrindo as pessoas avaliavam o vídeo como positivo mais ainda eles colocavam eletroneurobiografia em quem estava assistindo na hora que aparecia um frame da pessoa sorrindo a pessoa que estava assistindo contraia o zigomático dava um sorrisinho de leve na hora que aparecia a pessoa fazendo assim ela contraia o corrugador do supercílio ela fazia assim também ela não sabia ela não tinha consciência mas ela reagia reagia muito rápido é muito muito incentivo é muito hardcore no nosso sistema isto é emoção isso não é um efeito colateral isso não é uma coisa menor isso é base da biologia a partir disso isso influencia profundamente isso eles não são circuitos separados em paralelo que um anda sozinho sem o outro esses circuitos eles se relacionam profundamente se você não faz uma sintonia emocional com essas pessoas ela vai ficar sentindo em luta ou fuga e você vai entrar aqui e ela vai estar em luta ou fuga e aí a coisa piora porque tem um outro estudo de novo science chama when fear is near joga lá no google when fear is near science 2007 botavam a galera para jogar videogame na ressonância funcional era um tipo um pac-man em primeira pessoa que a pessoa ficava jogando lá aí tinha um labirinto que era a primeira fase ele tinha que encontrar lá a frutinha e escapar do labirinto primeira fase e aí quando a pessoa estava fazendo isso na ressonância funcional basicamente o que acendia era o pré-frontal a pessoa estava pensando será que eu vou para a direita ou para a esquerda será que se eu for por aqui eu vou dar uma volta maior para encontrar a frutinha pré-frontal deliberação planejamento lindo cognição pura na segunda fase apareceu um fantasminha e fantasminha tentava pegar você e se por acaso ele te pegasse as pessoas tomavam um choque real choque mesmo na mão não era um baita choque era um choque de uma dor de 5 em 10 mas tomava choque e eles variavam a dificuldade do jogo e a intensidade do choque se a dificuldade do jogo era muito grande e a intensidade do choque era maior ou seja apareceu fantasminha a pessoa sabia que ela ia se ferrar ia tomar um choque o pré-frontal apaga e só acende amígdala é só luta ou fuga se não tem pré-frontal não tem deliberação você vai ficar discutindo com alguém que está em luta ou fuga que está com o pré-frontal apagado e falando sobre riscos e benefícios dos tratamentos é insano e o problema não é da pessoa o problema é nosso não faz o menor sentido por que a gente faz? boa pergunta então como é que você entra em sintonia emocional com alguém? como é que você pega alguém que está apavorado de medo e cuida desse medo? a verdade é que não é tão difícil assim mas para isso você tem que saber um pouco mais do que simplesmente a biologia das emoções um conceito fundamental para saber isso é um negócio que a psicologia nos ensina que é luto o que é luto? para a psicologia luto é a reação emocional que todos nós temos diante de qualquer perda significativa qualquer uma pode ser o luto porque alguém morreu é uma perda significativa mas pode ser o luto porque alguém vai morrer também é uma perda significativa pode ser o luto porque eu tinha um plano e meu plano foi para o brejo pode ser o luto porque eu tinha uma caneta que eu gostava muito e eu perdi a caneta tudo isso é luto quando a gente tem uma perda significativa a nossa reação emocional instintiva é que primeiro a gente fica com medo e fala caramba, eu não acredito perdi a caneta do meu avô ai, que cabeção por que eu fui fazer isso? por que eu não chequei a mesa antes de levantar e não sei o que e aí depois a gente reage ao medo com uma outra um outro sentimento intenso que é a esperança vai falar quer saber bom, eu perdi a caneta do meu avô mas eu tenho a foto do meu avô lá na minha escrivaninha ele não vai embora e a pessoa cicla mas ela fala quer saber puta mas cara mas a caneta dele eu não acredito não, mas vai vida que vai e as pessoas ficam fazendo isso isto é saudável isto chama luto isto é elaborar o luto e as pessoas elaboram o luto fazendo esse mecanismo e colocando este mecanismo dentro de uma narrativa é assim que a gente elabora nossos lutos está tudo bem agora imagina que se internou na UTI a dona Maria com 122 anos com câncer de pâncreas metastático até para o cabelo com disfunção de todos os órgãos aí você vai falar com a filha da dona Maria a filha da dona Maria tem 98 anos aí você fala para ela assim então sabe a dona Maria está grave aí a filha da dona Maria fala assim ai doutor mas eu estou sentindo aqui dentro do meu peito que ela vai ficar bem o que você sente? luto sério luto porque você também estava aqui pensando esse caso é óbvio eu vou conversar ela vai falar vamos dar cuidado de conforto em fim de vida a gente vai se abraçar e fazer uma não ela fala um negócio desses e ai você que tinha uma expectativa quebrou sua expectativa você também fica com medo e ai você vem pra cá e ai o que você fala? eu falo assim olha deixa eu falar um negócio pra senhora acho que a senhora não entendeu direito o câncer de pâncreas dela é um adenocarcinoma e até no cabelo tem um câncer e que ela responde ela responde doutor eu tenho certeza que vai acontecer um milagre Deus é maior o que que tá acontecendo nessa conversa? ela tá morrendo de medo e ela tá aqui ela oscilou pra esperança e a gente tá morrendo de medo e a gente tá aqui não tem sintonia emocional nenhuma não tem comunicação possível e quanto mais você fala disso mais ela vai reagir com isso o problema não é ela o problema é a gente como é que você cuida disso? o básico pra fazer sintonia emocional é aprender a cuidar do medo e da esperança então quando ela vira e fala assim ai doutor eu tenho certeza que ela vai ficar bem cara teve uma acho que foi daquele senhor que você tinha comentado que a família falou um negócio aí tava com uma residente do lado aí a gente tava fazendo por vídeo né aí a família um paciente gravíssimo não sei o que lá aí eu falei do prognóstico aí a família ai doutor eu tenho certeza que ele vai ficar bem eu já não fico nem taquicárdico nessa hora aí eu só olhava pelo vídeo a cara da residente assim eu em pânico assim aí ficava me divertindo com a cara dela porque é isso a família fala ai eu tô tendo certeza que ela vai ficar bem o que você fala você vem pra cá também ó alguém aqui é contra dessa paciente que eu falei pra vocês 122 anos câncer de pâncreas pro cabelo disfunção de todos os órgãos aí volta meu volta o R1 desesperado assim abre a porta e fala assim Daniel Douglas cara a dona Maria se estubou e tá chamando a Fernanda pra fazer fisioterapia alguém é contra que isso aconteça? eu só não acredito que isso vai acontecer mas eu não sou contra agora se eu não sou contra na hora que alguém fala isso você valida esse sentimento você entra em sintonia você fala olha é tudo o que eu queria queria não é tudo o que vai acontecer se acontecer eu ficaria feliz ou em outros casos que não são tão caricatos que nem esse eu apresentei você fala olha é tudo o que a gente tá se esforçando pra que ele fique bem também não vai ser por falta de esforço você entra em sintonia emocional e fecha a boca não precisa falar o mas ela tá muito grave não precisa fecha a boca entra em sintonia emocional e fica quieto sabe o que vai acontecer? a pessoa vai fazer um silêncio ela vai dar uma choradinha e ela vai ciclar e ela vai falar assim mas tá muito grave né doutor? e aí que você faz? você conecta de novo você fala tá e estamos fazendo melhor por ela e a gente vai buscar sempre a melhor por ela e a gente vai sempre te falar a verdade você conecta de novo como é que você cuida de medo? construindo vínculo de confiança como é que você cuida de esperança? respeitando ela só isso não é tão difícil e é muito 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 impactante e na hora que você faz isso as pessoas desarmam elas saem do luto ou fuga e elas estão abertas pra te escutar e veja como que você faz isso? a brincadeira é um lego três passos você faz uma boa pergunta pra eu conseguir explicar o que tá acontecendo você podia me falar o que você tá entendendo da situação? uma boa pergunta aí você escuta a parte mais difícil de todas porque a pessoa começa a falar ah não então porque ela nasceu de Apgar 6 e aí e aí você fala meu Deus eu tenho mais 18 pacientes pra ver e não sei o que e não sei o que lá aí você escuta e aí você responde a emoção não a cognição você responde a emoção a pessoa começa a falar não porque eu sei que a medicina tá muito avançada que tem muitos tratamentos novos e que não sei o que e que não sei o que lá e aí em vez de você ficar respondendo olha tá avançada mas não tanto assim você não responde a cognição você responde ao sentimento que tá gerando aquilo quando a pessoa fala isso seu doutor eu sei que a medicina tá muito avançada e que as coisas vão ficar bem qual que é a emoção que você sente que essa pessoa tá falando esperança o que que você responde você responde esperança você não responde cognição como que você responde esperança nessa hora é é tudo o que a gente queria a gente tá se esforçando responde a emoção e aí você emenda uma outra pergunta e o que que a senhora tá preocupada o que que tá te preocupando e aí você vai ficar fazendo isso até você entrar em sintonia emocional entrou em sintonia emocional dá um clique as pessoas desarmam e elas falam e agora doutor aí que você vem pra cá e quando você tiver aqui e tiver em rosco você volta pra cá e se aqui não der certo você volta pra cá de novo e você vai fazendo um procedimento nessa hora e fazendo isso aqui muito muito rápido já são uma e meia e aqui geralmente é uma parte que as pessoas já sabem fazer melhor aqui dá pra dividir em quatro pedaços a primeira é onde estamos a um onde estamos você pega aquele caso bizarro aquele que no bucho ele ocupa uma página e meia 500 informações tem o magnésio tem meu aquela respondeu a recrutamento tem meu o sódio cara o sódio tem três parágrafos sobre o sódio da mulher tem um milhão de coisas você vai pegar e você vai resumir aquilo só com as informações mais relevantes e só do presente pro passado nada de futuro aqui e mais você vai falar português você pode se você estiver aqui no HC geralmente você fala em português é suficiente no sírio o que eu vejo das pessoas se enroscarem porque as pessoas chegam lá no sírio e fica todo mundo meio intimidado e aí quer ficar querendo posar de bonitão e falar bonito e falar difícil com os pacientes cara fala igualzinho que você fala com os pacientes do SUS sem tirar nem pôr a única diferença é que você fala primeiro em português e depois se traduz em mediquês fala André e fala em português aonde estamos aonde estamos é reto pra aquele senhor que eu falei hoje olha foi tudo isso aqui pá 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 posso falar o que a gente está vendo pode você começa com uma pergunta pede permissão pra falar aí depois você fala dos fatos fato fato é fato cara aí depois você fala da sua interpretação depois você faz uma outra pergunta posso falar o que a gente está vendo pode doutor a tomografia que o senhor veio veio um câncer na cabeça isso deixou a gente bastante preocupado o senhor estava sabendo disso câncer na cabeça doutor sério nossa mas isso é grave o que você faz você volta pra cá você volta pra sintonia emocional isso é grave e aí o que você responde é grave é grave a gente está fazendo tudo o que a gente pode fazer a gente não abre mão nem de falar a verdade pro senhor e nem de buscar o melhor pra isso não precisa falar mais coisa você só reforça o seu vinco só reforça pra aquela pessoa que ela não está abandonada que não é porque ela tem um câncer na cabeça que a gente está nem aí com ela não pelo contrário a gente vai fazer tudo o que tiver a nossa cabeça pra fazer o melhor pra ela depois do onde estamos aí você fala dos riscos pela frente mas é depois ou seja você fala de prognóstico um jeito fácil de falar prognóstico três pedaços um eu não sei o que aconteceu com você verdade ninguém sabe o que aconteceu com o outro dois mas eu sei o que aconteceu com outras pessoas na sua situação também é verdade e você fala sobre os outros outras pessoas na situação sei lá grande parte ficou assim assado muitas pessoas morreram algumas ficaram boas sei lá você usa isto e fala a verdade e três valida emoção volta pra cá e às vezes você volta pra cá olha sinto muito falar isso não é bom falar é pior deve ser pior escutar mas eu prometi pra você que eu ia falar a verdade e eu também prometi que a gente não vai te abandonar tá bom ah não é isso mesmo doutor aí você vai pra cá de novo aí você vai pra cá de novo aí você vai andando risco pela frente então ok C valores diante disso podia me falar de novo o que é importante como é que você tá lidando com isso o que é importante pra você causa sofrimento valores e D aí sim você propõe um objetivo de cuidado objetivo de cuidado o que a gente vai buscar não é tratamento tem a ver com valores e não com condutas objetivo de cuidado por exemplo pra uma paciente que a gente tá vendo junto com a hemato lá na UCI é uma senhora que tem uma síndrome maluca de uma aplasia de série vermelha congênita a mulher ia ter uns 50 anos bem não muita transfusão hemocromatose e tudo é já com sinais de fragilidade multimorbidade já com sinais de evoluindo pra fase final de evolução de doença com refratariedade conversando com ela ela tá já num delírio hipoativo conversando com a família objetivo de cuidado que a gente não cause mais sofrimento do que ela já tava falando que ela não aguentava mais sofrer tanto com aquela doença e que ela possa ter maior convivência com a família dentro do possível isto é objetivo de cuidado isso não é conduta isso é maior do que conduta você dá check com a família é isso que a gente vai buscar família é é isso mesmo doutor aí você fala então pra chegar nisso alguns tratamentos ajudam transfusão sei lá corrigir o sódio não sei o que e outros tratamentos não ajudam se ela tiver mais uma piora entubar reanimar idealizar não vai ajudar a gente vai causar sofrimento e ela não vai conseguir conviver com vocês a nossa nossa opinião que isso não vai ajudar ela você primeiro faz o objetivo e depois você fala sobre os tratamentos aqui você delibera tratamento você praticamente informa aí você faz o curativo e pede o rei x capítulo passada comentários perguntas fala esteve com cara de quem queria falar eu achei a pergunta ótima são muitos passos né e acho que da mesma forma que passar um cateter é minucioso eu acho que para usar o tração talvez a gente tenha que saber todos esses passos muito bem feitos e saber o que esperar né acho que as dificuldades no meio do caminho vocês estão um paciente que eu conheço e que eu falei as informações para ele também e eu estou aqui me vendo ali né explicando olha o senhor tem isso porque o senhor quer voltar para o Emibu e Miri tentando conversar com ele assim num outro momento né um pouco mais caótico mas assim você vai olhando para você mesmo e você percebe assim nossa verdade acho que eu não fiz isso acho que talvez se eu tivesse feito assim estaria sendo melhor acho que minha passagem de cateter foi um pouco mais conturbada e com certeza não sei o tração e eu fiquei na dúvida será que ele estava confuso será que foi minha comunicação então acho que o tração está ali ó meu como é possível alguém lembrar de tudo isso meu sério como é que eu vou lembrar se é primeiro o fio guia ou dilatar a veia hoje você pensa vira cerebelar você faz 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 vira cerebelar quando eu passei mais eu fiquei pensando meu Deus não vou lembrar disso aí eu comecei a praticar nossa melhorou muito minha vida estou conseguindo fazer isso com mais facilidade e perceber os momentos e acho que a coisa que eu notei que dá mais diferença é o pacto a primeira a confiança quando você fala o pacto a pessoa nem te conhece mas ela começa a olhar para você e escutar o que você está falando muda uma chave foi a maior diferença que eu não me ocorreram duas dificuldades recentes eu não sei se vai dar tempo de compartilhar as duas mas eu vou escolher uma para saber o que você faria porque para mim é a analogia que eu faria como tentar passar um catéter num vaso com trombo há dois anos eu acho que foi na R4 que eu criei de uma paciente não sei uma doença hematológica chegou sangrando precisava de suporte transfusional e aí ela tinha um vínculo de anos com a equipe da hematologia que orientava para ela quando ela precisasse procurar algum serviço de emergência não deixar transfundir porque ela era uma potencial candidata a transplante pela doença de vaso e que transfusão podia prejudicar ela nesse sentido quando ela chegou para a gente a orientação que ela tinha e a postura dela era de recusar a transfusão por esse motivo e ela demandava conversar com uma pessoa da hematologia que estava indisponível naquele momento a gente tentou de todas as maneiras se uma pessoa da hematologia viesse não tinha como e ela realmente precisava de suporte transfusional a linha limítrofe entre um risco imediato a vida e um risco em algumas horas a vida e foi muito difícil eu diria que falhamos aí eu vi de você porque acho que essa é uma situação em que ela tem uma relação de confiança muito bem estabelecida com outra equipe que não sei enfim é isso a agonia é essa acho que você entendeu para ouvir sua opinião para pegar a sua metáfora catéter com trombo eu colocaria o trombo aqui tem um trombão aqui com esse trombo você não vai conseguir construir confiança você vai ter que abordar esse trombo para construir confiança e basicamente essa mulher ela devia ter um vínculo de confiança de muitos anos muito intenso com a equipe de hemato o que é muito desejável se não entrar a equipe de hemato como uma das coisas do pacto aqui não vai dar para passar bom e aí você falou putz a equipe de hemato não tinha como vir tem algum jeito que você pode colocar a equipe de hemato aqui para fazer o pacto com ela tem que ter alguma maneira então olha olha no olho dela eu vou te falar a verdade eu quero fazer o melhor para você e eu quero fazer junto com o hemato pior cenário a gente tentou ligar para o hemato a gente mandou mensagem e eles não responderam e eles não responderam o caminho mas a gente não tem tempo podemos conversar assim que eles vierem a gente vai incluir mas se traz hemato para cá porque muitas vezes o que esses pacientes sentem é comum que aquela postura de ah imagina eu sei mais que hemato e aí isso daí destrói a confiança nesta nova relação então se coloque não como oposta a conduta de hemato como está tentando a conduta de hemato mas eles não podem vir agora e aí você tenta colocar que você vai construir sempre junto com o hemato da melhor maneira possível num cenário mais provável então alguém pode ligar e falar pelo telefone e autorizar uma transfusão ou um zap ou alguma coisa assim e aí no mínimo esse dia seria um pouquinho melhor do que a gente não conseguiu nenhum contato e o mundo ideal o hemato está ali disponível e falar junto com você mas eu acho que nesse exemplo que você está me dando a relação com a hemato é de tanta confiança que ela tem que entrar no seu pacto eu tive uma situação parecida oposto de querer contraindicar um cateter eu recebi um paciente num plantão externo que veio uma clínica era uma vertigem e alguém disse para ele no hospital externo que ele estava infartando não tinha absolutamente nenhuma evidência nada que a gente conseguisse justificar e ele foi encaminhado para fazer um cateterismo e nessa linha que a gente discutiu um pouco seria uma coisa fútil não tinha absolutamente nenhuma justificativa para indicar um cateterismo para aquele paciente e convencer o paciente e a família da não necessidade desse exame foi isso assim eles estabeleceram um vínculo de confiança com uma equipe médica que não era uma equipe médica que acompanhava era uma equipe de PS pertinente mas de uma equipe que não era vinculada previamente mas uma equipe que explicou de um risco enfim e aí isso ficou para a família e tinha uma história dessa família específica de um erro diagnóstico em algum momento com outro familiar e essa angústia foi gigantesca eu tive dificuldade e acho olhando para trás que não consegui ser eficiente em convencer essa família que realmente não era necessário o procedimento e era um procedimento que a gente não iria fazer então teve essa dificuldade eu acho que esse seu caso ele se repete com muitas roupas diferentes mas tem variações nesse caso de inúmeras maneiras eu acho que o que que daria para fazer o que que eu penso fazer numa hora dessas Cateia a gente já abre para você começa sempre por aqui olho no olho e falar tá bom entendi vocês já eram para cá o que eu posso prometer é isso aí vem para cá me diz o que que você está sabendo ah eu estou sabendo que eu estou tendo um infarto que o único jeito de salvar a minha vida agora é um cateterismo esse cateterismo é urgente é necessário e aí daquela você está vendo aquele eletro meu com a telinda ST maravilhosa não tem nenhuma dor precordial não tem nenhum fator de risco a gente sente isso respira fundo e vem para cá e aí você responde a emoção não a cognição não ao zero fator de risco e eletronormal você responde ah eu estou vendo que vocês confiam muito nesse médico eu estou vendo que você está muito preocupado com com o infarto com a chance de infarto estou vendo responde a emoção mostra que você percebeu a emoção do outro e dá check e aí faz e o que mais estão te preocupando como é que foi a relação vocês tiveram algum que às vezes você começa a falar coisas do tipo é não porque o doutor fulano que salvou minha vida 500 vezes e aí você puxa essas pequenas indiretas que se dão e faz uma boa pergunta sobre ela vocês tiveram experiências ruins no hospital antes como é que foi faz uma boa pergunta escuta responde a emoção ah estou entendendo isso deve ter sido horrível para vocês a gente não quer que seja assim de novo até dá clique deu clique aí você vem para onde estamos aí você fala posso falar o que eu estou vendo olha eu estou preocupado porque eu estou vendo eu não sei o que o doutor viu lá mas o que eu estou vendo aqui agora agora é que o seu elétron está normal é que os exames são todos normais e que a história agora não é uma história de infarto isso é o que me preocupa é o risco que a gente tem pela frente agora eu não sei talvez lá tivesse uma história diferente mas vamos fazer o seguinte eu tenho o meu medo agora é de fazer um exame que não vai te ajudar e pode te colocar em risco e eu também tenho preocupado de fazer uma coisa que você não se sente confortável esse é o risco não é você não se sente seguro vamos fazer o seguinte agora não tem urgência vamos falar com o doutor fulano juntos faz uma vídeo liga primeiro para ele desenrosca o negócio em vez de simplesmente contraindicar o negócio ou seguir servilmente uma indicação que você acha que está errada não é fácil mas é quase uma recusa mas é uma recusa orientada vamos dizer assim orientada por um outro colega na verdade não é uma recusa é uma demanda né mas é uma demanda indicada por um outro colega difícil mas eu acho que essas coisas todas a gente vai muito rápido para cá e veja não é à toa que a gente vai muito rápido para cá nossa formação é martelando aqui cara você aprende numa situação que está caindo a casa está parando o coração em hipoxemia não sei o que lá você aprende a olhar para aquilo assim e pensar peraí de área difícil pede vídeo com bug e não sei o que lá já vão preparar no central não é a gente aprende é isso e aí quando a gente está nessas conversas a gente vem de novo para cá só que não vai se não tem isso se não tem isso só que não adianta KT Oi Daniel está me ouvindo? Sim Muito obrigada pela aula uma dúvida que eu frequentemente tenho em pacientes que tem alguma barreira importante de comunicação assim estão entubados enfim mas com a consciência preservada e não conseguem escrever como é que você costuma fazer para tanto avaliar entendimento do que está acontecendo como para avaliar valores tem algumas perguntas que você costuma usar porque é muito difícil fazer isso eu não sei na minha opinião com sim ou não concordo totalmente a gente estava olhando para o Douglas aqui a gente estava dando risada a gente tem uma senhora agora na UCI que está entubada e tem uma barreira muito difícil de comunicação que ela só fala coreano mas aí meu Google Translator é uma maravilha cara recomendo baixar esse aplicativo o que ela tem feito ela escreve em coreano aquele ideograma que você fica olhando assim nossa que bonito não significa nada para mim aí meu o Google Translator tem um uma funcionalidade que você tira a foto e aí ele traduz o que está escrito é animal e ele também tem uma outra funcionalidade que é o conversation então você fala em português ele traduz e aí é maravilhoso a gente tem conseguido nessa específica com o Google Translator mas não é bem essa sua pergunta só desculpa falar aqui é porque aconteceu hoje e estava veio bem fresco na mente acho que o caso mais típico desse que você está comentando são esse mês a gente não teve mas todo mês esclerose lateral lá no não sei teve estubação que a gente combinou com o paciente mas invariavelmente tem um paciente desses não sei geralmente a esclerose lateral o que que dá para fazer eu acho que dá para fazer tudo igualzinho acho que isso tem um timing esse timing às vezes você vai construindo focando bastante em confiança bastante em sintonia emocional então e aí aí você vai ter que investir muita tem uma coisa que é legal de saber que é o que dizem pelo menos eu aprendi isso eu não falo japonês mas me falaram que em japonês a gente pode perguntar para o Taniguxo mas que em japonês a palavra paciência não é ter paciência o verbo que paciência pede em japonês é fazer paciência é ativo eu acho que tem tudo a ver você tem que fazer muita paciência com essas pessoas fazer paciência você pergunta aí a pessoa escreve aí você não consegue entender o que ela escreveu aí ela no começo às vezes ela não consegue escrever direito deitada aí você faz paciência e vai de novo tem que entender o que ela escreveu da melhor maneira possível e aí você responde a emoção está desesperado porque já ficou um tempão lá para para ela conseguir escrever uma frase e aí a vontade ia pular direto para cá mas você faz mais paciência você responde a emoção fala putz estou vendo que está muito difícil passar por tudo isso e o que mais e aí você vai fazendo conexão sintonia emocional e aí você vai do mesmo jeito do mesmo jeito acho que a única coisa que você tem que fazer é que você vai muito mais devagar e muito sempre respeitando o tempo da pessoa né mas a gente tem feito isso com com frequência na UCI com conversas dificílimas inclusive sobre estubação paliativa sobre esclerose lateral sobre diagnósticos novos esclerose lateral ameotrófica e por aí vai e eu acho que dá para fazer só que é muito muito mais difícil e é muito mais demorado legal Daniel muito obrigado acho que todo mundo todo mundo deve ter ou já deve ter visto o paciente comunicator da SCCM é taquinha é é muito melhor no tablet mas você consegue colocar qualquer coisa então por exemplo o meu está em português mas se eu quiser isso é difícil então para o paciente eu falo português está escrito aqui tem quatro coisas que acredito ser chinês coreano japonês tem um que é árabe então dá para você aprontar para ele ele clica para você e ele fala o que ele fala é um aplicativo então se ele estiver falando ele pode falar vai aparecer aqui o que ele falou e você coloca diretamente o que ele falou e pede a tradução a tradução vem para o português do que vem para o que para pacientes que não leem você tem o corpo então ele consegue te apontar no corpo o que ele está sentindo quer seja a dor quer seja se ele apresenta vira aqui então no celular fica pequeno mas no tablet fica bem grande e dá para você apresentar para o paciente e aí você consegue se comunicar um pouco melhor com o paciente que está entubado com o paciente que está entubado e por exemplo não lê não escreve mas consegue ver e te mostrar as coisas lembrar que comunicação é todo mundo já deve ter lido ou visto escapando e a borboleta então você consegue se comunicar inclusive com pacientes que tem lockdown então é que nem o Daniel falou não é uma falha do paciente é uma falha nossa a gente tem que arrumar maneiras para tal mas acho que todo mundo pode baixar é gratuito acho que já tem até gente aqui baixando que eu estou vendo não tudo bem tem que baixar mesmo e acho que é bem legal eu tinha instalado uns tempos lá nos tablets da UTI não sei se geralmente o povo desinstala para colocar coisas mais interessantes como Globoplay Netflix mas acho que isso é bem interessante para casos selecionados assim eu sempre tenho essa dificuldade quando tem alguém que fala chinês japonês coreano saber o que é o que porque minha cognição não é tão grande assim para diferenciar os ideogramas de cada coisa mas acho que isso é bem bem legal era só para dar estoque acho que todo mundo às vezes eu fico brincando em casa com ele também para ver se aprendo alguma coisa Temos meio avançado na hora para a gente encerrar queria fazer uma rodada muito, muito rápida ser bem sintético uma coisa que você leva de hoje espero que tenha mais do que uma coisa mas fala uma coisa que você leva de aprendizado hoje estabelecimento da confiança paciência posso ter que ter paciência? quero acho que você não pode ter pressa nessas conversas paciência também corresponder no mesmo lado do pênulo do luto do paciente assim paciência também validar e revalidar as emoções quantas vezes forem necessárias acho que também é sintonia emocional também deu ruim? volta para o começo acho que sintonia emocional é o que acaba facilitando e acho que eu lembro também que reforçou o que eu já acreditava tem calma deu ruim volta para o começo também sintonia emocional acho que é o mais importante eu achei a analogia do catéter muito interessante para mim acho que a gente tem que entrar em contato com as nossas emoções para conseguir fazer isso bem acho que isso aí é bom lembrar acho que respeitar a esperança eu vou ficar com a paciência também eu levo é uma coisa que para mim treino, 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 treino percebeu que errou volta aí lá em frente pessoal, obrigado até a próxima tchau